Música Começa nesta segunda-feira, dia 4 de maio, a campanha estadual de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe. E é sobre isso que nós conversamos agora com a doutora Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Doutora, qual a importância da vacinação contra a gripe? Ela é fundamental. E fundamental para quem? Para os grupos prioritários. Por quê? Uma vez as crianças, entre seis meses e menor de cinco, as grávidas, ou seja, o conjunto das pessoas portadoras de alguma doença crônica, é fundamental essa vacinação. Por quê? Nestes grupos, uma vez se infectando pelo vírus influenza, a chance de se desenvolverem complicações é muito maior. E o grande benefício dessa vacina é evitar as complicações, como a pneumonia e a internação hospitalar. Doutora, no caso das pessoas com doenças crônicas, existe alguma orientação especial? Sim. Primeiro, a importância e reforçar que as pessoas portadoras de alguma doença crônica, como os diabéticos, os renais crônicos, os imunodeprimidos, os infectados pelo vírus HIV, pessoas com síndrome de Down, que, por favor, procurem um posto de saúde mais próxima da sua casa. E como se apresentar? Levar a receita de um medicamento ou uma indicação médica. E é fundamental. Pessoas portadoras de doença crônica também, uma vez se infectando pelo vírus influenza, tem o maior risco de evoluírem com complicações. Doutora, quais são os locais de vacinação em todo o estado? Em qualquer posto de saúde mais próximo da sua casa, em todo o estado, temos mais de 5 mil postos de vacinação, que estarão abertos das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E lembrando, para aquelas pessoas que não puderem comparecer durante a semana, no sábado, dia 9 de maio, todos os postos também estarão abertos, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A vacinação vai até quando, doutora? Nós pretendemos acabar essa campanha até o dia 22 de maio.